Ô Zé, cadê você? Avisou para Dona Georgina. Se quiser a conta, vai ter que esperar. Eu não sou baixo para ficar ainda em banco. Agora, se quiser que eu pague a conta, vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Caixa d'água tá dando problema. Agora, só um só, só um porteiro, só um só. Se quiser consertar o problema da água, tem que esperar. Tem que esperar. Difícil tá cheio de problema. Sente que eu não vejo isso. Quer que eu resolva? Eu só digo uma coisa pra ele. Tem que esperar. Tem que esperar. Eu moro aqui num quartinho. Pequenininho. Trabalho feito um condenado. Chega pro final de semana, a mulher diz, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. Sai, sai. Sai, diabo. Sai, diabo. Ué. Tem que sair comigo? Eu tô cansado, moleque. Agora, eu só digo uma coisa. Se quiser sair comigo, vai ter que esperar. Tem que esperar. Comprei esses óculos aqui. Foi. Foi na loja. Homem disse. Que esses óculos aqui tinham grau. Ah, trouxe pra casa. Botei aqui. Sentei na cama. Tô olhando aqui. Não tô vendo diferença nenhuma. Agora Eu não sei Eu acho que esse homem me enganou Só diga uma coisa Se ele me enganou Ele vai Pra que esperar Pra que esperar Que eu não vou pagar Agora Vem dar esse negócio de concurso aí Eu não fico pensando Olha o vizinho aqui do lado São Pedro falou Manda uma fita pra lá Manda uma fita pra lá O homem tão engraçado Fala mais coisa Eu fiquei me perguntando o dia inteiro Eu sou algum palhaço Ou eu sou engraçado Por acaso Pra mandar uma fita Fica pensando aqui comigo Se Foi escolhido Pra fazer qualquer coisa Eu digo uma coisa pra vocês Vocês vão Tô com esperar 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 Tô com esperar